Sim, eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena Não vai saber o que fazer, quando a pede bater Os quatro perdidos de amor, eu, você, o Mariela Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo É que eu te amo e falo na sua cara, se tirar você de mim não sobra nada Você é nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço Eu trago minha paz por um beijo seu, eu trago meu destino pra viver no seu Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer E eu vou estar te esperando, nem que já esteja Te ver o sol, te ver o mar, seu coração, você é raio de sal Ah!